Oi gente, para quem não me conhece, eu sou a Noca, aqui do canal Noca das Orquídeas e vim trazer essas maravilhas lindas, orquídea linda, aonde a gente pode dizer assim isso existe e é verdade, a Noca trouxe muitas desta meristema, tá bom? é a que vocês vão levar e vai abrir no tempo certo na casa de vocês pode ser uma mais linda do que a outra também tem a trix, que vocês vão poder contemplar na casa de vocês com aço e floral, que é a coisa mais linda tem essa, que é simplesmente maravilhosa gente, as orquídeas que a Noca vende elas são orquídeas maravilhosas, meristema orquídeas que trazem carinho, amor, felicidade, alegria olha essa orquídea, ela está acabando, mas ela está viva orquídeas encantadoras, aonde eu posso dizer, ah meu Deus, que felicidade mas agora vamos para uma viagem, neste vídeo mesmo não é minha praia, já foi, mas vamos só ser o que a gente é de melhor suculentas, já cuidei de muitas, já cultivei muitas mas a minha paixão é orquídea as suculentas são lindas, olha gente, uma mais linda do que a outra passei aqui hoje, nesse lugar, aonde existem suculentas e agora preparem para sentir o frio na barriga que vocês vão sentir nessa viagem olha isto, começa a mostrar comecem a sentir e a respirar o frio na barriga de suculentas lindas aqui existem suculentas, olha que delícia naveguem gente, naveguem, porque aqui, olha isto é coisa de Deus, isto é maravilhoso daqui a pouco vocês vão sentir um frio na barriga que vai parecer que está andando num tobogã ai, o metido aí, ó, ó, esse é o loricó ele vai ter que dar uma pra vocês, ah vai lá no canal dele, agora começa a viagem, começa a viagem do sobe e desce, olha que lindo ó o frio na barriga, olha só olha que coisa mais linda do mundo olha a braba, olha a braba, olha a braba gente, que coisa mais linda do mundo ela é braba, gente, olha que suculenta linda olha só, aqui eles estão colocando as mudinhas olha a brabeza dessa daí, olha só, olha gente isso é a coisa mais linda que tem no mundo ah, que bonitinha, olha gente eu falo, eu acho cada lugar que eu vou falar pra você, eu xereteio e levo vocês comigo olha que coisa mais linda tá indo, tá indo, bora lá, bora lá que não acabou ainda agora que vai começar, olha, olha só, olha só que gostoso, olha isso aqui olha isso, olha dentro as gotículas de água parou, 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 ó parece uma junção, olha só o frio na barriga que dá é isso que eu senti lá dentro maravilhoso um lugar esplendoroso aonde eu podia dizer que frio na barriga que coisa gostosa que delícia que lindo olha gente, que bonito vocês não tem noção do que é isso daqui vocês não tem noção do que é isso daqui um beijo da noca curta, compartilha, se inscreva no canal e aqui é o canal que mais dá prêmio para vocês like, beijos